Fala galera, beleza? Aqui é o Cadê do Sempre Vídeos. Galera, esse vídeo aí foi feito pelo Fábio, valeu Fábio mesmo, eu não tenho carinho no aeroporto, ele fez pra mim pra mostrar um bug que tá tendo no aeroporto, atrás daquela parede de Hammer, onde eu não mostrei pra vocês no meu vídeo. Então se quiser entrar mais fácil no aeroporto, é só entrar por aqui, ela fica no lado oposto, mais ou menos mais pra direita, assim, quando você entra pelo estacionamento. Então aproveita o bug aí, vambora entrar nesse aeroporto rapidinho e lutear rapidão, beleza? Aquele abraço, fui, valeu Fábio!